FAMILAS CRACK! Tchau, homem astraço! Segue, segue, segue! Projetos! Seiscentos e sessenta e seis projetos! Meia, meia, meia! Anjo Sinério! Anubi Soldier! Um grande pintadeira! András, bítono! Fox Prodacar! Não tente exorcizar! Eu entro no seu corpo! Levo o padre pro inferno! Você estará morto! Confronto! Estou pronto! Vou ser tonto! Ponto firmado! Satânico! Conto canções góticas! Ao fundo do plano! Forma animalesca! Me torno humano! Olhos atordoados! Seu ser dominado! Musculo atrofiado! Pescoço revirado! Qual o seu nome? Eu respondo de uma vez! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Você tenta! Assim do a água venta! O horror de forma lenta! A alma que esquenta! Não aguenta! Entregue-a pra mim! Mais cedo ou mais tarde! Será o seu fim! Assim quando nasci! Pastores e rabinos! The Lord aceitando! Domina seu destino! Estilo sujeira me encaixa! O satânico anda me acha! Ofereço flow como despacho! Demônios renão deu racho! Da crise que se acha! Crisco laxo os versos que ele escraviza aqui! Escuta moleque! Faz um rap! Que fuma um beco! Você é um zumbi! É o Lexus 7! Você se perde do mesmo medo que eu senti! Quando me espanto com os recantos que pelos cantos prantos ouvi! Esse é o mundo que escolhi! O que vejo eu já vivi! Herocção é evoluir! É transgredir! É transmitir! Nível de conhecimento espiritual! As celestias sintonias! Que envolve o ser com tremenda! Incompreensível e energia infinita! O satanismo eu deixo na igreja na companhia da hipocrisia! Eu sou um demônio assumido que quando peca não usa a bíblia! O coração do meu Deus é perfurado por espalhas malditas! A sua alma no inferno tem nenhuma serventia! O princípio é no altar é o melhor lugar pra você trabalhar! Então vamos pregar a paz! O satanás! Você nas igreja! Eu nos bispo atrás! O anjo se sento! O conto mais! É assim que se faz! O morte me traz! A liberdade evolutiva que cada vez mais me torna capaz! Ave satanás! Eu vou fazer minha oração! Que vem os demônios que habitam debaixo do chão! Estou convidando todos os soldados do abismo! Que marquem presença nesse culto ao infinito! O obscuro agora toma conta da sua vida! É tarde pra se esconder na sua igreja maldita! Se junte ao pentagrama ou sofra com a sua fúria! Entregue sua vida pra que ela se torne pura! Tem gente que ainda pensa que isso tudo é ficção! Eu peço que caiam na real e saiam agora da ilusão! O recado está dado agora siga se quiser! Você não tem salvação se continuar nessa fé! Sou András! Aquele que representa o submundo! Com rimas macabras falando sempre do absurdo!